Douglas Leite Rossati, eu sou da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Estou a 60 quilômetros de Sorocaba e a 110 de São Paulo. O que levou eu a trabalhar como luthier? Eu conheci um rapaz chamado Ismael Jales. Ele veio para Itapetininga, de Santo André. E chegou na cidade e ele é luthier. E não tinha ninguém para divulgar o trabalho dele. Daí eu, como na cidade tinha bastante conhecido, comecei a mandar bastante serviço para ele. Daí precisou de uma pessoa para trabalhar com ele. Eu trabalhei cinco anos com ele como ajudante. E daí o que aconteceu? Ele teve que ir embora para a Fortaleza, no Ceará. Daí ficavam me ligando. Douglas, você mexe? Você faz? Você faz? Eu comecei a trabalhar como luthier. Eu já estava sozinho há dois anos. E especialidade, saxofone, instrumento de pocal, flauta e clavinete me faltavam. Agora não mais. O curso de flauta do Fluthier eu consigo agora mexer nas flautas. Porque eu andava para Sorocaba. O mais perto de nós, uma pessoa que mexe com flauta era Sorocaba. E sempre quando me perguntavam, me pediam, eu mandava para Sorocaba. Agora, graças a Deus, a gente, com o curso do mestre, a gente já consegue trabalhar na asfaltinha, já faz ajustes, faz sapatilhamento e uma higienizaçãozinha que ajuda. E o curso, o curso é muito bom. Quem puder adquirir o curso, eu recomendo. Porque lá, além de tirar todas as dúvidas que você tem, ele é instrutivo. Ele tem peças que eu... Tem ferramentas que eu não utilizava, que eu não sabia para que funcionava. Com a tua ajuda, com a ajuda do curso eu aprendi e sei como é que trabalha, sei como é que funciona agora as ferramentas. E tipo assim, você não precisa divulgar o seu trabalho. O seu serviço bem feito, aquela pessoa que utilizou o seu serviço e gostou, ela vai indicar para outra pessoa, pode ter certeza disso. Essas indicações que a gente sobrevive delas, né? A pessoa, por mais que você seja o que ela tenha de dar o instrumento para uma pessoa que não conhece mexer, tendo a recomendação, ele vai seguro. Ele traz os instrumentos sem medo para a gente trabalhar nele, né? Então, na verdade, é os famosos Tony Hawks, né? As chaminésias. Eu tive muita dificuldade para acertar elas, né? Até que eu consegui adquirir a ferramenta certa, né? Adquirindo a ferramenta certa e trabalhando da forma mais exata, eu consegui acertar elas. Para mim foi uma evolução muito grande. Olha, eu, na minha jornada, desses cinco anos que eu trabalhei com um cliente, a gente sempre aprende a tocar de tudo. Então, eu não consegui aprender a tocar violino e acordeon. O único instrumento que eu não consegui, pelo menos, fazer uma escalinha de dó a dó. Mas, a princípio, é bom você, se você não toca, saber pelo menos as notas para poder conseguir fazer um trabalho bom, né? Para não chegar na mão do dono e falar, ah, viu, está um vazamento aqui, não sei o quê. Você consegue já, você sabendo fazer pelo menos uma escala, você já consegue identificar os vazamentos, né? O curso, ele agrega muito valor para a pessoa que, por exemplo, que está iniciando, ele vai te ajudar nas ferramentas, né? Eu, por exemplo, eu mexia muito em saxofone. Então, tem ferramenta que eu uso para o saxofone que eu não sabia que dava para usar para mexer numa flauta. Ele me ajuda bastante, entendeu? E, tipo assim, se você tem dúvida se você adquire ou não o curso, adquira, você não vai se arrepender. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Você vai conseguir fazer a manutenção no teu instrumento e ajudar muitas pessoas ao teu redor também, né? Obrigado. Até mais. Tudo de bom para vocês. E, pessoal, aproveitem, viu? Essa oportunidade que a gente está tendo. Há anos atrás, o pessoal queria ter e não conseguiam. Hoje a gente tem essa oportunidade. Quem tiver condições, abraça, que, olha, o professor é bom, hein, gente?